Alô pessoal, aquele abraço, muito bom dia, boa quarta-feira, bom feriado, aproveite. Falar de gauchão aqui no Plantão do Paulinho, porque nesta terça-feira à noite, empate 2x2 no Centenário em Caxias do Sul, entre Caxias e Ipiranga, fechando a décima rodada do gauchão, só falta uma rodada agora, só uma rodada para terminar a fase de classificação e até esse momento apenas a dupla ganal, Grêmio e Inter, Grêmio com 21, o Inter com 20, os dois apenas, os dois classificados para semifinais do gauchão. Vamos conhecer na última rodada os dois últimos semifinalistas da competição e também os dois clubes que vão cair para a divisão de acesso na próxima temporada. Se inscreve no meu canal, dá o joinha, dá um like para o Paulinho, claro, toca o sininho para receber as novidades aqui do meu canal do Plantão do Paulinho. Roda, 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 roda a vinheta! A última rodada do gauchão que vai acontecer ou no sábado ou no domingo, não tem data confirmada ainda e nem horário para os jogos, porque a Federação Gaúcha está tentando, junto ao Governo do Estado, fazer a rodada na parte da tarde, que era a autorização do governador Eduardo Leite para jogar à tarde, para que os jogos aconteçam na parte da tarde e não na parte da noite. Então, portanto, duas interrogações nesse momento. Quando vai acontecer a rodada? Se no sábado ou no domingo? E que horas? Quais os horários dos jogos? Se vão ser à tarde ou então à noite do sábado ou então no domingo? Quatro equipes brigando pelas duas últimas vagas para a fase semifinal. O Ipiranga com 16, o Caxias com 16 pontos, o Juventude com 14 e o Aimoré com 13 pontos na tabela. O Ipiranga joga em casa com o Grêmio. Ipiranga e Caxias, como tem 16 pontos, se fizerem a parte deles, se ganharem seus jogos, garantem as vagas que restam para as semifinais. O Ipiranga tem 16, vencendo. O Grêmio vai 19. O Caxias que joga fora de casa contra o Pelotas, na boca do Lobo, se vencer, tem 16, vai 19, garante a vaga porque o Juventude, que é o quinto colocado, tem 14 pontos. O Juventude joga em casa contra o Brasil de Pelotas. Se o Juventude vencer a partida, no máximo, vai a 17. Perfeito? Então, se Ipiranga e Caxias venceram seus jogos, garantem automaticamente as suas vagas para as semifinais do Gauchão. O Juventude só vai ter chance se um dos dois tropeçar aqui. Se o Ipiranga ou o Caxias, se um dos dois não vencer, por exemplo, empate entre Ipiranga e Grêmio, 0x0. O Ipiranga vai 17 pontos, 4 vitórias. O Juventude vence. O Brasil vai a 17 pontos e 5 vitórias. Aí ultrapassa o Ipiranga. Mas olha para o Caxias, né? Se o Caxias tropeçar para o Pelotas, se der empate, por exemplo, lá em Pelotas, Caxias tem 16, vai a 17 pontos e 4 vitórias. Com uma vitória, o Juventude vai a 17 e 5 vitórias. O Aymoré. O que precisa do Aymoré para passar de fase? Primeiro, um dos dois aqui tem que perder. Se os dois empatarem, por exemplo, empate do Ipiranga com o Grêmio, empate do Caxias com o Pelotas, os dois vão a 17. O Aymoré tem 13 e no máximo vai a 16 sem vencer fora de casa a equipe do São Luís. Certo? Então não tem como. Essa é a questão. Então, o Aymoré precisa que pelo menos um dos dois aqui perca o seu jogo. Se o Caxias ou o Ipiranga, se um dos dois perder, o Aymoré vencendo vai a 16 pontos e 5 vitórias. Contra 16 pontos e 4 vitórias aqui, ou do Ipiranga ou então do Caxias. E claro, o Aymoré passar vencendo o São Luís lá em Juiz, vai torcer, obviamente, para que o Juventude não vença a sua partida. Se o Juventude vencer, por exemplo, em casa, o Brasil já vai a 17. Aí o Aymoré não tem como passar de fase. Então, o Aymoré tem que vencer o seu jogo, torcer para que o Ipiranga ou o Caxias, um dos dois, perca a sua partida e que o Juventude não vença, em casa, com o mande de campo, o Brasil de Pelotas. Então, essa questão da parte de cima da tabela, restam duas vagas entre quatro equipes que vão decidir no fim de semana aí. Ipiranga, Caxias, Juventude e Aymoré. Parte de baixo. Do Brasil para baixo aqui, todos correm risco de rebaixamento. Claro, risco maior para Esportivo e Novo Hamburgo com nove, Pelotas com oito. Risco mínimo de rebaixamento para Brasil, São José e São Luís, que tem 12 postos na tabela, mas ainda, matematicamente, não escaparam do rebaixamento. O Pelotas tem o jogo em casa contra o Caxias. Situação difícil do Pelotas, por quê? Se o Pelotas empatar o jogo, olha só, se o Pelotas empatar ou perder, está rebaixado. Por quê? Se perder, fica com oito, certo? O Esportivo tem nove já, fora da zona de rebaixamento. Se o Pelotas empatar, vai a nove pontos e uma vitória. Como o Esportivo e Novo Hamburgo já tem nove pontos e duas vitórias, o empate rebaixa o Pelotas. Então, necessariamente, para escapar, o Pelotas tem que ganhar o seu jogo. Então, o Pelotas ganhou, digamos, por um a zero do Caxias. De oito pontos, vai a onze. Onze pontos e duas vitórias. Aí, para o Pelotas escapar, nem o Esportivo, nem o Novo Hamburgo, nenhum dos dois pode vencer. No máximo, empate. Por exemplo, o Esportivo, no Beira Rio, empata com o Inter. De nove vai a dez. O Novo Hamburgo, em casa, empata, por exemplo, no máximo, empata com o São José. De nove vai a dez. O Pelotas vence o Caxias, vai a onze e escapa do rebaixamento. É a única combinação que serve ao Pelotas. Tem que vencer o Caxias e torcer para que Esportivo e Novo Hamburgo, que os dois, não vençam seus jogos. Obviamente, Esportivo e Novo Hamburgo. Quem vencer e conseguir abrir um saldo melhor, escapa do rebaixamento em relação ao seu adversário direto. O Novo Hamburgo, então, confirmando, pega o Zequinha em casa. O Esportivo enfrenta o Inter no Beira Rio. E o Pelotas recebe o Caxias na boca do dobro. Brasil de Pelotas, São José e São Luís. A questão é apenas matemática, né, pessoal? Mas podem, matematicamente, podem ser rebaixados se estarem perdendo seus jogos. O São Luís joga em casa com o Emoré. O Zequinha pega o Novo Hamburgo lá no Vale. E o Brasil joga contra o Juventude, com o mande de campo no Juventude. Tá certo? Mas eu tô colocando assim, ó. Ipiranga, Caxias, Juventude e Emoré, esses quatro brigando pelas duas vagas que restam nas semifinais. Esportivo, Novo Hamburgo e Pelotas brigando pelas duas vagas para o decesso, para o descenso, para a divisão de acesso da próxima temporada. Tá bom, pessoal? É isso aí. Se inscreve no meu canal. Tá esperando o quê pra se inscrever no meu canal, no Plantão do Paulinho? Não espera mais. Se inscreve no meu canal. Dá um joinha. Dá um like pro Paulinho pra você impulsionar cada vez mais no meu canal. Jogar pra cima o meu canal. E, claro, toca o sininho aí, ó. Toca o sininho pra receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.